Salve, salve, pessoas! Hoje, a Bárbara vai estar recebendo a câmera e fotografando. Então, acompanha. Roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve, galera! Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Hoje, aqui com o Ronaldo e com a Bárbara, para ela testar a câmera dela. Ó, galera, a Bárbara aqui vai fotografar os primeiros cliques dela com a T6i. Orientação do Ronaldo, o Ronaldo vai de teacher dela. Estrutor de fotografia. Tá bom, vamos lá! E é isso, depois vocês acompanham uma parte do canal do Ronaldo e vem pra cá! Ah, galera, e só pra mostrar pra vocês aqui, ó, as lentes que a Bárbara ganhou. 50mm, 70-300mm. Essa é a 70-300mm e a 85mm. Ah, tá, tá. Vamos lá, tá aqui? Tá, vamos lá, não. A galera fala muito mal dessa lente aqui, mas ela é essencial pra você aprender direitinho a fotografia. Vou mostrar aqui, o Ronaldo tá falando da 18-55, galera. 0-5, vamos lá. Botem no seguro, pelo amor de Deus, não é... Vamos lá, obviamente. O seguro de equipamento fotográfico não é tão caro perto do valor dele. E, meu... Vocês sabem, né? Pra quem é, a boca tá falando do Humberto, eu deixei cair lá de vocês. Né? Se eu não tivesse seguro, eu tava lascado. Então, gente, aqui, ó, estou dominando o canal do Humberto. Ela vai ter a primeira experiência com a câmera dela, né? Ela deve ter, provavelmente, fotografa com uma outra câmera e tal. Ela fotografa muito com o celular. Não é, Bárbara? É, com o celular. Com o celular. Ela vai ter a primeira experiência e eu vou ajudar ela aqui a tirar algumas... Não é que é só pra ela fazer umas fotinhas, só pra gente, né, iniciar o pochecho. O pochecho. Só pra ela dar os primeiros cliques com a câmera dela. Exatamente. Aqui, ó, presente no Betão. Presenta o Renatão, tá ali. Tá aqui, ó, o Renatão. Dá um oi, Renatão. Me enganou. Oi, turma. Tudo bem? Hã? Que eu enganei, não. O Renatão é eu, né? Eu não sei o que você vai sair. Eles combinaram isso aí. De que a Leva embora. O Ronaldo tá aqui, ó. Dando a voltinha na alça. Eu faço muito pouco, né? Eu não quero colocar... A alça. A alcinha. Só quando eu vou sair. Eu não saio mais? Essa não. Essa eu não sei. E não podemos esquecer do Moisés. Moisés. Esquecer do Moisés. No vídeo do Betão. Mas o Moisés também deu a 50. Moisés. Moisés deu a 70,300. Opa, aqui. 70,300. E a cinquentinha. E, ó, eu quero contar uma coisa aqui no vídeo do Betão. Que é o seguinte. Primeiro, o orgulho da galera aí, pô, que fez isso, né? Porque não é todo mundo que faz. Caio entre nós, né? Exatamente, são caros. E outra coisa, cara. A ideia, você entendeu? Era que a gente ajudasse na vaquinha. Tipo, eu esperava o quê? Que um ou dois fosse, lá, 10, 150 reais. Sem conta. E aí começou a deslanchar. E quem começou esse movimento todo aí foi o Daniel. Lembra o Daniel? Exatamente. Que fez aquele negócio do Renan. Que eu quero começar colocando o vídeo aí. Você vai ver depois. E, cara, ficou o ensinamento. Foi muito bacana. Mas não me peça a câmera, hein? Porque não é assim. Peça para o Betão. Não. Não me pede, não. Não me pede câmera, não, gente. Não tenho mais câmera pra dar. Então, bora. Bora, bora fazer umas fotinhos. Bora lá. Então, aqui, galera. O Ronaldo aqui, ó. Dando uma de teacher da Bárbara. Ronaldo ali, galera, explicando pra ela um pouco sobre os três pilares da fotografia. ISO, obturador e tempo de exposição. Aí, galera, o Betão tá aqui dando os primeiros ensinamentos. E o Betão é íntimo com essa câmera. O cara tirando onda mesmo. Não, é que você é o que mais entende dela. Tá ali, você morreu, por quê? Você aperta aqui, ó. Tá vendo? Vai ver? Ele vai alterar ali. Você pode ir por aqui, ó. Alterar a versão. Aí a abertura é ideal. Aí é o diafragma. Não tem uma abertura ideal. Vai depender do que você quer pra tua foto. Tá. Lembrando que você vai sempre trabalhar com os três ao mesmo tempo. Você vai trabalhar com a abertura, você vai trabalhar com a velocidade e você vai trabalhar com o ISO. Cada um deles vai dar o efeito que você quer. Acho que tudo parte do que você quer que aconteça na tua foto. Que é isso que vai te direcionar a uma velocidade mais baixa, uma abertura mais fechada. É isso. Velocidade muito baixa. Tipo, o que é velocidade muito baixa? Segura aqui, Betão. Vamos lá. Velocidade muito baixa. Tipo, isso daqui, ó. 1 barra 10, 1 barra 6. Aqui, ó. Já vai pra um segundo. Aqui tem que ter tripé. Senão, se a gente fizer uma foto, eu vou fazer uma foto aqui, ó. Tô tudo zoado, tá vendo? Porque é uma velocidade muito baixa. Você não vai conseguir fazer essa foto na mão. Normalmente, ó. Acima de... Pra mim, vai. Acima de 50. Já é confortável de fotografar na mão. Né? Então, vamos lá. Vamos começar a fotografar, que aí a gente vai tirando as dúvidas. Fotografando. Chega aí, ô Bárbara. Vem aqui, ó. Só. Vamos dar uma olhada. O que aconteceu aí? Ficou um pouco mais escurinha. Um pouco mais escuro. Isso daqui, você... Dá uma olhada no fotômetro. Aqui no zero, seria mais ou menos a exposição correta. Mas depois você vai aprender que não é, tá? Mas vamos colocar assim, o zero, seria a exposição correta. Quanto mais vem pra cá, ó. Mais escuro, mais claro. Tá? Se ela ficar um pouquinho escura, então eleva um pouquinho aqui, ó. Aí eu posso controlar aqui. Aí você controla aí. Perfeito. Se você olhar aí dentro, onde você tá olhando, você vai ver que no canto, embaixo, você tem um fotômetro. Isso, ele vai aparecer, você dá aí. Ele vai... ele tem um... E aí? Ficou mais claro? Não, ainda ficou escuro. Então você tem que girar mais. Vamos entender o que você tá fazendo. Eu acho que é na hora de controlar mesmo, o fotômetro. Ó, o primeiro que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai enquadrar, ó. Tem um LED aqui. Nossa, vai enquadrar. Aí você vai dar o meio botão, assim, ó. Aperta aqui, você ativa o LED. Aí vai aparecer. Aí apareceu, tá vendo? Aqui tá menos três. Então ele tá fotometrando que tá muito escuro. Então você vai girando, ó. Tô mexendo aqui no tempo de exposição, tá vendo? Sim. Ó, mas você tá vendo? É isso aqui que é estranho, ó. Se você tirar assim, tá muito claro. Então nem sempre a gente respeita o fotômetro. Você tem que meio que ir na intuição, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Então o meio botão, você ativa o fotômetro. E dá uma olhada como é que tá. E depois você corrige e faz a foto. Então vai lá. Faz essa foto aí. Aperta lá na câmera. Aperta na câmera que ele vai zoomar. Dá uma olhadinha no fotômetro que vai aparecer. Veja que tá menos. Um, dois, dois, três. Deu, tá com zero. Lembra daquele número que eu falei? Que se chegar até um nível, você não consegue fazer na mão. Você precisa ir com o pé. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fotografa ali. Porque vai ser mais fácil de explicar. Porque aqui é diferente porque... Mas aí, aqui, a gente pode dizer que aqui, ela pode aumentar o ISO e reduzir a velocidade. Aí você pode aumentar o ISO pra você conseguir equalizar e fotografar na mão. Então vamos lá. Tá. Ó, vou fazer a câmera aqui. Vamos deixar aqui. Oito. Não dá pra fazer na mão. A gente vai tremer. Mesmo que ela tenha estabilização aqui, a imagem é bem difícil. Você vai conseguir fazer em câmera muito moderna. Duas coisas que você pode fazer. Se a sua lente abrisse mais o diafragma, daria. Então vamos ver se ela abre um pouquinho mais. Isso aqui é três e cinco? É. Ó, três e cinco. Já abriu. Você viu que ficou um pouco mais claro. Então tá entrando mais luz. A gente consegue, ó. Diminuir um pouquinho. Ó. O ideal pra essa cena é no fotômetro menos um. Aqui você consegue fazer na mão. E aí ela tá com um barra vinte e cinco. Aí. Tá vendo? Aqui dá pra fazer na mão. Tá como é que tava? Tava no diafragma. Quatro ponto cinco. Segura esse botão aqui. Tá alterando o diafragma. Tá vendo? No diafragma do caderno da lente. Então abri ele o máximo possível. Essa lente é uma lente variável. Se eu virar aqui, ó. Vou mudar o tom de barra vinte e cinco. Tá? Mas se eu virar, é uma coisa que depois você vê. Então a gente consegue até, Betão, fazer essa foto paradinho com o ISO 100 colocando o fotômetro no fotômetro no menos um, tá vendo? Que seria o ideal mesmo pra essa cena. Cena muito escura, normalmente a gente não fotografa no zero. A gente fotografa no menos um ou algumas cenas até no menos dois. Cena muito clara, já é o inverso. Que é estranho isso. Normalmente você deixa o fotômetro mais um. Mas tudo bem, ó. Eu quero que você faça uma foto aqui desse posto aqui, ó. Vai lá. Mira pra lá porque agora você não vai tremer porque ele tem bastante... Tem bastante inclinação. Lembra sempre de olhar o fotômetro e ver o que tá acontecendo. Pra onde que ele tá apontando? Fala aí pra nós. O que o fotômetro tá acusando? Tá menos... É aqui dentro, não é que aparece? Isso, isso. Ele fica lá embaixo, na parte de baixo. O foco tá no automático, então você tem que dar aquele meu botão pra ela focar. Aí, focou, apareceu o fotômetro. Super. Então, ó, mira lá de novo. E agora eu quero que só preste atenção no fotômetro. Nesses pontos que tá lá embaixo. Provavelmente, ele vai tá ali no mais dois, mais três. Ele vai tá pro lado direito. Isso. Aí vem girando até ele zerar. Pro outro lado. Vai pro outro lado. Agora. Aí. 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 Olha aí, bicho. Agora foi. Eita. Agora eu entendi. Esse é o fotômetro. Esse é o fotômetro. Tá vendo? Pro lado direito, tá muito claro. Pro lado esquerdo. Tá. Escuro. Claro. Escuro. Assim que eu não sei o Nikon invertido. Agora que... Betão, qual foto ela pode fazer aqui agora, hein? Você pode fazer uma foto do Betão. Você vê aqui. De mim? Eu quero que você faça uma foto do Betão. Betão, fica aqui pra ela pegar uma profundidade. Meu corpo. Aqui, ó. Retrato. Um pouquinho. Certo? Certo. Jogem 55 milímetros. O Betão aí? Peguei. Certo. Aí. Fica bem ligado no fotômetro. Se tá claro, se tá escuro. Eu acho. Não, aí não tem, eu acho, não. Ele aí vai te informar. Pode ser que não vai ficar melhor do que isso. É, o Betão é isso aí, ó. É. É isso aí. Se quiser pagar uma plástica, nós aceita. A harmonização facial. E aí, o que que deu? Ah, aí ficou, faltou metradinho aí, ó. Ai, gente, ó. Mostra aí, mostra aí. Ficou. Ah, ficou bonitinho, ó. Ficou legal aí, ó. Ela só botou um post na minha, na minha, na minha nuca e eu não tá bom. Então, faz uma foto. Ó, gente. Ela vai fazer essa foto e o Betão vai colocar na edição aí como que ficou no preto e branco. Então, você faz e manda pro Betão. Tá. Preto e branco? Não. Não. Ah, tá. Você vai editar em preto e branco. Inclusive, você vai ter que ter o Photoshop. Ela tá em hall? Tá em hall. Tá em hall? Então, tá em hall. Ah, você vai ter que ter o Photoshop, senão você não abre esse arquivo. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu ver? Meu Deus. Caça sinistra. Ó, pra você ver de novo, você aperta aqui, ó. Olha lá, Renato. Olha lá, olha aí. Agora eu quero que você faça uma coisa. Mais uma foto dessa. Só que assim, tá? Você pega a rua, você pega a casa lá. Deixa o quadro bem harmônico. Não é com a posição, né? Isso é. Você aperta aqui embaixo pra você pegar isso. O bom é que ela é baixinha, né, cara? Porra, é? E se eu fotografar alguém bem mais alto, né? Tipo, antes de usar o jogo. O quê? Fotografar alguém muito, muito alto. Ah, é? O rosto. Só o... É, tudo príncipe, príncipe. É, tive uma aqui, ó. Mas aí você tem que terminar o filme com essa aqui, ó. Ah, não gostei. Foi lá. Só que eu peguei muita rua, não gostei. Tá, então faz um jeito que você gosta. É. E aí eu tirei outra, essa ficou muito próxima e muito clara. Não gostei também. É. Então vai, tira mais uma aí. Agora é que você gosta. Lembrando que você pode, ao invés de se aproximar, você pode alterar na lente. Também. Você pode puxar na lente. Sim. Ronaldo, repete essa dica. A dica sempre é a primeira coisa que você observa. Não é sair fotografando que tem um doente. Esperado. Tem umas coisas bem interessantes, ó. Isso daqui, no primeiro plano, tem que ver essa aqui na lente. Não sabe? Sim. Então é uma coisa que dá para a gente usar no primeiro plano. Ou até, ó. Tem uns anos aqui, assim, ó. É bem interessante. Nossa, já gostei aqui. Olha o Renatão também. Olha, o Renatão tá aqui, ó. Fotografando. Olha os caras atrapalhando a foto dela, mano. Não saiu, quase. Nossa, não sei como eles não saíram da foto. É engraçado, né, Beto? A gente olha assim, ó. Tem tanta coisa para fotografar, né? Para se treinar a fotografia. Mano, essas texturas é muito louco. Tipo... Eu gostei da plantinha que não funciona. É muito... Vai lá, vai lá. Vai lá. Só faz, maninha. Tipo isso daqui. Dá uma baita foto, né? Olha isso daqui. Mano, dá para enquadrar. Acho que dá para enquadrar a casa ali, hein? No grande regular. Dá. Dá. Ah, peraí. Ah, dá para pegar uma janela. Poxa vida. Dá para pegar uma janela. Vai cá a janela, sai. Eu vou no 2.8 para se focar. A gente já pegou uma janela também. Olha aí, o Renato já meteu a composição ali, ó. Olha lá, gente, ó. Está vendo? Aqui ficou um buraquinho. Uma janelinha. Aqui ficou um buraquinho, né? É, o que vocês estão tirando? É. Vai. E aí, o Betão, o meu buraquinho está falando no lugarzinho desse aqui que passa despercebido para a maioria das pessoas, né? Para um fotógrafo não pode passar despercebido. Tudo é foto, né, meu? Exato. Ó, o Ronaldo, ó, Ronaldo, você queria uma com... Ali você pega a casa. Vai. Ah, não vai. Fala que não pega. Que isso? Olha lá, o Betão. O que eu falo, mano? Esses caras aí estão tudo com o bicho da fotografia. O que é o Betão? Essa daqui é a composição, hein, Betão? Aí, galera, o Betão acabou de me dar a composição, hein? Estou falando, o fotógrafo é tudo louco, mano. Caraca, Betão. Olha aí. É isso que o Ronaldo estava falando de observação, galera. Esse buraco, inclusive esse buraco aqui, se vocês olharem, como ele é maior, dá para fazer muitos tipos de composição. Aqui, ó. E ainda consegue deixar esse primeiro pano de moldura. Deixa eu mostrar. Nossa. Ó. Tá dando? Sim. Ela de moldura e fica interessante. Isso aí é o Betão que descobriu. Grande Betão, meu. Eita, Betão. Isso aí é muito isso, né, isso? Isso aí, assim, na mão parede, fotografar muito. Acho que a galera que tiver olhada e fala, mano, esse cara é louco, velho. Mas é aquele tipo de experiência que a gente tem que ter quando a gente está começando. Não só quando a gente está começando, mas quando a gente está fotografando mesmo. É. porque é isso aqui, é a prática que eu falo, né? Muita gente compra a câmera, mas não quer fazer isso. Não quer fazer o simples. Sabe o que eu acho engraçado, Betão? Tem muita gente que compra a câmera hoje, no outro dia quer estar no meu nível e quer estar no seu nível. Mas quantos anos isso demorou, cara? Quantos estudos a gente passou para chegar, para ir evoluindo, para ir entendendo essas coisas? Que nem em cinco minutos você achou aquela composição ali. Enquanto você está no início, ainda você não tem esse olhar. Demora um pouquinho, mas ele acontece, sabe? O importante é praticar, mano. Deixa eu só ver uma coisa. Porque esse negócio está aqui balangando de um lado para o outro. Ah, é. É que eu estou sem câmera aqui, viu, gente? Só estou filmando. Mas eu faria algo desse tipo aqui. Foi uma composição ao vivo aí para vocês. Bárbara, conta para a gente como foi a primeira experiência com os primeiros cliques, na sua opinião. Eu adorei. Eu tive mais percepção, uma percepção melhor, assim, na prática. E dirigindo, assim, me dirigindo, né? Falando, ah, faz isso, faz aquilo. Acho que expandi um pouquinho mais, assim, para eu ter mais liberdade, para eu poder entender o que eu estou fazendo. Enfim, eu gostei bastante. Show. E já vou praticar mais. É isso. Essa é a ideia. É praticar. E é isso, galera. Encerrando aqui o vídeo com a Bárbara. agradecer o Ronaldão por proporcionar essa entrega dessa câmera para a Bárbara. E agradecer o Renatão também, né? Que deu a lente para ela, para ela brincar. E o Moisés. E o Moisés. O nosso... Aqui, ó. Moisés aqui, ó. Moisés aqui. Valeu, Moisés. É isso, galera. Grande beijo. Grande abraço. Tchau. Tchau.